Olá moçada, estamos aqui para mais uma dica, desta vez para a Unesp. Eu costumo dizer que essa é uma prova bastante justa, democrática, porque cobra de vocês aquilo que estudaram durante o ensino médio. E é claro que, para não fugir da tendência atual, ela também privilegia a interpretação de textos. Com relação à gramática, os assuntos mais cobrados são aqueles clássicos, concordância, regência, variação linguística, figuras de linguagem, as classes gramaticais, como funcionam na construção do texto, polissemia, ambiguidade, intertextualidade, todos esses conteúdos que vocês já conhecem muito bem. Uma excelente prova a todos e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho